Ia ficar muita gente sem aula. Pronto, agora tá gravado. Vamos lá, vamos ver então se eu consigo fazer essa guia funcionar sem travar. Três minutinhos o vídeo, é rapidinho. Professor, desculpa interromper, mas liga um dos áudios. Veículo branco. Relembra pra mim, Estelle, por favor, onde isso aconteceu. Oi? É só o senhor desligar o seu. É porque fica... Fica dando eco. Na hora, gente. Vou tirar minha tela também, porque às vezes ajuda a não travar, tá bom? As imagens revoltantes desse homem, desses homens que acabam assediando essa mulher. Eu tava conversando com a Estelle San Juan, perguntando justamente quantas pessoas estavam dentro desse veículo branco. Relembra pra mim, Estelle, por favor, onde isso aconteceu. E ó, além do assédio, desse ato covarde, desse crime, dessa importunação sexual, desse assédio sexual, olha só, além do trauma psicológico, olha o trauma físico, olha como ela ficou. Mostra pra mim, por favor, a foto do braço dessa vítima, que conversou, inclusive, com a nossa equipe. Ela, corajosa pra caramba, conversou com a nossa equipe, falou, eu quero falar, eu quero falar, porque assim eu dou voz pra esse caso, e eu cobro as autoridades pra que todos sejam presos, ou pra que todos, pelo menos, respondam por esse crime que eles cometeram comigo. Disse essa vítima, olha só, como ficou aqui. Estelle San Juan, mais informações ao vivo. Inclusive, JP, ela, em depoimento, disse que nem tinha reparado no assédio em si, ela ficou super assustada, porque logo caiu, e aí, vendo as imagens depois, ela ficou ainda mais revoltada, porque percebeu que o homem realmente estava ali pra passar a mão no corpo dela, e foi aí então que ela caiu. O homem foi identificado e preso, esse que passou a mão na Andressa Lustosa, a ciclista no sul do Paraná, que estava circulando por ali, e o motorista também, assim como os outros dois passageiros que estavam dentro desse carro, também já foram identificados, inclusive, deram depoimento à polícia, e um dos passageiros disse que todos dentro desse carro, os quatro ocupantes estavam embriagados. Os dois, tanto o homem que passou a mão na ciclista, quanto o motorista, vão responder por importunação sexual e lesão corporal, e podem pegar de um a cinco anos de prisão, JP. Deixa eu ouvir o que falou a vítima, que pediu, inclusive, punição pra todos esses homens, pra todas essas pessoas que estavam dentro do veículo. Coloca aí, por favor. Fiquei muito chocada, porque a princípio, eu não senti o abuso, né? Eu caí, eu fiquei com medo, eu chorei muito, porque eu achei que era pra me machucar. Depois que eu olhei as imagens, eu fiquei, a minha mãe, minha família, ficou todo mundo extremamente com medo. Eu espero que a polícia ache quem fez isso, porque a pessoa tem que ser punida. Não é admissível uma coisa dessa. Eu saí apenas pra fazer uma atividade física e fui abusada no meio de uma rua pública. Foi sim, Andressa, foi sim, mas a polícia já identificou, tá? Informação importante pra você aí e serão punidos os quatro, tá? É o que a gente vai continuar cobrando aqui. Tenho certeza que serão punidos esses quatro que já foram, inclusive, identificados. As imagens revoltantes desse homem, desses homens que acabam assediando essa mulher. Eu tava conversando com a Estelle San Juan perguntando justamente quantas pessoas estavam dentro desse veículo branco. Relembra pra mim, Estelle, por favor, onde isso aconteceu. E, ó, além do assédio, desse ato covardo, desse crime, dessa importunação sexual, desse assédio sexual, olha só, além do trauma psicológico, olha o trauma físico, olha como ela ficou. Mostra pra mim, por favor, a foto do braço dessa vítima que conversou, inclusive com a nossa equipe. Ela, corajosa pra caramba, conversou com a nossa equipe, falou, eu quero falar, eu quero falar, porque assim eu dou voz pra esse caso e eu cobro as autoridades pra que todos sejam presos ou pra que todos, pelo menos, respondam por esse crime que eles cometeram comigo. Disse essa vítima. Olha só como ficou aqui. Estelle San Juan, mais informações ao vivo. Inclusive, JP, ela, em depoimento, disse que nem tinha reparado no assédio em si. Ela ficou super assustada porque logo caiu e aí vendo as imagens depois, ela ficou ainda mais revoltada porque percebeu que o homem realmente estava ali pra passar a mão no corpo dela e foi aí então que ela caiu. O homem foi identificado e preso, esse que passou a mão na Andressa Lustosa, a ciclista no sul do Paraná que estava circulando por ali e o motorista também, assim como os outros dois passageiros que estavam dentro desse carro, também já foram identificados, inclusive deram depoimento à polícia e um dos passageiros disse que todos dentro desse carro, os quatro ocupantes estavam embriagados. Os dois, tanto o homem que passou a mão na ciclista quanto o motorista vão responder por importunação sexual e lesão corporal e podem pegar de um a cinco anos de prisão, JP. Deixa eu ouvir o que falou a vítima que pediu inclusive punição para todos esses homens, para todas essas pessoas que estavam dentro do veículo. Coloca aí, por favor. Fiquei muito chocada porque a princípio eu não senti o abuso, né? Eu caí e eu fiquei com medo, eu chorei muito porque eu achei que era para me machucar. Depois colhi as imagens e eu fiquei a minha mãe e a minha família ficou todo mundo extremamente com medo. Eu espero que a polícia ache quem fez isso porque a pessoa tem que ser punida. Não é admissível uma coisa dessa. Eu saí apenas para fazer uma atividade física e fui abusada no meio de uma rua pública. Foi sim, Andressa. Foi sim, mas a polícia já identificou, tá? Informação importante para você aí e serão punidos os quatro, tá? É o que a gente vai continuar cobrando aqui. Tenho certeza que serão punidos esses quatro que já foram inclusive identificados. Bom, vamos lá. Eu vou começar abrindo para vocês levantarem a mão para a gente ficar organizado. Podem ir levantando a mão aí quem quiser falar. Professor? Quem estava falando aí? Eu perdi. A Ana. Ah. Não, não. Na verdade, eu só queria saber se depois o senhor pode disponibilizar o link dessa reportagem, por favor. Agora. Põe agora, de novo. Muito obrigada. É por causa que eu saí da reunião. Eu vi até que o senhor mandou, parece? Muito obrigada, professor. De nada. Bom, Júlia, pode começar. Só você, por enquanto, está abrindo a fila. Então, pode começar. Pode falar. Nossa, professor. Eu vejo uma reportagem dessa e eu penso assim. Hoje em dia, parece que quanto mais o tempo passa, mais a gente piora, né? Porque quanto mais a gente espera, mais roupa as pessoas têm que usar, porque a qualquer momento que você sai na rua, você pode ser sequestrada, estuprada, assediada, qualquer coisa assim do tipo. E a gente, tipo assim, se o Brasil depende da gente, a gente está ferrado, né? Porque só está piorando as coisas, sabe? Não está amenizando, só está piorando. E na minha família, já teve três casos de assédio que minhas primas, desde pequenas, foram assediadas tanto na rua quanto em casa. Então, tipo assim, aqui em casa é uma coisa que, meu Deus, o senhor não pode nem falar com o coração, até para. Então, hoje as mães ficam mais preocupadas, os pais ficam mais preocupados na questão de assédio, questão de estupro, essas coisas. E só dá para ver que está tudo piorando. muito bom, muito bom, Júlia. Mais alguém quer falar? Se alguém quiser, como eu falei, está liberado. Já, já eu vou falar, eu só estou procurando uma imagem aqui para falar com vocês. Mas eu vou falar, está liberado. Pode falar, Lorena. Nossa, professor, o que me dá raiva é que por casos assim, a minha mãe, e eu acredito de todas as meninas que estão aqui presentes, não deixam a gente sair na rua. Tipo, é horrível a gente ter que pensar nisso, que a gente não tem essa liberdade que está previsto em lei de andar na rua por medo disso acontecer, entende? É muito raiva. E não sei, o senhor acha que isso melhora? porque, não que não acontecesse antigamente, mas parece que, como a Júlia disse, vai piorando a cada ano. É ridículo isso. Nossa, que ódio. Fala, Gustavo. A hora que o Gustavo e a Laís falarem, eu vou falar, Lorena. Pode deixar que eu vou dar a minha ideia. Eu estava até vendo aqui o negócio, vou falar. Na verdade, eu vi essa reportagem. Na verdade, eu não vi a reportagem, eu vi a notícia no Twitter. E quando eu vi, eu não tinha pegado a dimensão da coisa. Depois que eu vi o vídeo, tudo piorou. E é meio assustador porque são dados, sabe? O que aconteceu na Fazenda vazou um dado que de oito em oito horas uma mulher é estuprada no Brasil. Tem outro dado de minutos. Então, assim, é muito assustador viver num lugar onde você sente que mulheres não são respeitadas nem na rua, em lugar nenhum. num lugar privado, nem na sua casa, nem depois de morto. Então, é super assustador isso não mudar de década para década, sabe? Porque ainda é noticiado, mas quando é noticiado, são raras as vezes que o agressor é realmente preso ou que a justiça realmente leva aquilo com uma seriedade de que é o problema. então, realmente, o que sente é meio que um nojo, um desgosto da própria justiça que não acontece, não chega até lá. Ótimo, 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 ótimo. Fala, Laís. Então, o que eu acho bem triste é que além de a mulher ser completamente desrespeitada nesse caso por causa do assédio, eles não se preocuparam nem um pouco quando viram que ela tinha caído, sabe? É como se ela não tivesse nenhuma importância, ela foi só uma coisa que eles viram na rua e acharam alguma coisa, sabe? Não trataram ela como uma pessoa com nenhum tipo de respeito e nenhum aspecto. Pois bem, assim como todos vocês, eu também fiquei revoltado, assim como todos vocês, eu também fiquei puto da vida, não é falar que é hoje, isso sempre teve, né? Mas não sei, parece que eu posso estar enganado, né? Eu sou de uma geração onde a gente cantava as meninas, falava para as meninas que ela era linda, vinha com aquelas cantadas mais bobas do mundo, a gente vinha, não estava nem aí, mas não tinha essa violência. Hoje em dia as pessoas estão, a meu ver, cada vez mais violentas. Isso que foi cometido foi uma violência. Antes de eu mostrar a foto que eu vou mostrar, que é onde eu quero entrar no assunto com vocês, eu já passei por esse tipo de situação, mas não foi por assédio, não foi por assédio, foi por graça. Eu parei de treinar e de correr, mas só sim casos muito raros que eu vou fazer minhas corridinhas, meus treinos, lá na Nenê Sabino. Por quê? As três últimas vezes que eu fui, foram uma noite e duas de manhã. nada à noite, o cara vindo numa rua, nem preocupou com a gente, nem nada, entrou com tudo, quase me pegou. Nas duas do dia, nas duas aconteceram coisas parecidas. Uma, me parece que a pessoa estava meio bebaça e ela estava perdendo o controle. Na outra, foi graça mesmo. A gente estava correndo e nas duas, as pessoas jogaram o carro em cima da gente. Jogou o carro, é jogar mesmo o carro em cima da gente. Na primeira, eu acho que o rapaz estava meio bêbado, porque ele já tirou o carro rapidinho e serviu e o carro continuou meio zigue-zague. Na segunda, o povo saiu rindo, eu pulei, eu estava correndo, eu sempre corro contra a mão para olhar o trânsito, para saber o que vem vindo, o que não vem, para poder reagir, porque se você corre na mão, às vezes a coisa acontece por trás de você, você não vê. Então, eu gosto de correr contra a mão, olhando e no estacionamento, nunca na calçada, porque calçada é de pedestre, nunca na rua, porque rua é enroscado. Então, sempre contra a mão na na no estacionamento, no lugar utilizado para o estacionamento, então bem perto do meio fio. E um traje normal, não estava com roupa de corrida, eu tenho meu shortinho, eu tenho calça de corrida, daquelas calças de compressão que eu corro, tudo, mas não, estava com roupa normal, com calção normal, camiseta normal, tudo normal, de manga, tudo normal. E na segunda vez que para mim foi assim, um abuso, um carro com umas dez pessoas dentro, um motorista veio e literalmente jogou o carro por cima de mim. Jogou, você vê, deliberadamente. Hora que eu pulei para a calçada, que eu fui para a calçada, uma menina ainda grita, está esperto o corredor, e cá, 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 cá. olha só o nível. Eu quase fui atropelado de propósito com a desculpa de estou vendo se você está esperto ou não. É um absurdo, é um abuso isso. Pois bem, beleza, até aí, numa boa. Como eu falei para vocês, não foi assédio, hora nenhuma. eu fui atacado, eu fui, foi uma violência contra mim, mas, na boa, não teve nada a ver com assédio. Pois bem, no caso, em voga. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês agora, que eu quero que vocês me falem se há diferença, qual que é a diferença. aqui, não. Espera aí que eu compartilhei a guia errada. Não, era essa mesmo, era que a... Ah, a foto tinha diminuído, desculpa, deixa eu ir lá, aumentei a foto, a foto tinha diminuído, não sei por quê. me fala com toda a sinceridade, qual a diferença da roupa dos dois? Nenhuma. Nenhuma. Uma é feminina e outra é masculina, mas mesmo modelo. A diferença entre elas, lógico, o corte, né, porque a masculina, ela tem um corte diferente da feminina, mas, olhando assim, nenhuma. será que se fosse ele com essa roupa, isso aconteceria? Não. Qual que é a diferença dele e dela vestindo esse tipo de roupa para andar de bicicleta? Ele é homem, ela é mulher. É só a questão do sexo mesmo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que discutir, o que eles fizeram foi alguma coisa em relação não a isso, aquilo, aquilo outro. Eles foram por causa do sexo da pessoa que estava com a roupa. Então, antes da roupa, muito antes da roupa, existe a história de é mulher, é, eu vejo como se fosse um pedaço de carne, uma picanha que está andando de bicicleta que eu acho que eu tenho direito de ir lá e pegar. tá aí, ó, não tem. Olha, olha essa outra foto, essa aqui, essa foto que eu vou mostrar para vocês, ela é para tatuagem de casal de ciclista. Olha aqui. Qual a diferença? diferença? Essa nem tem como distinguir quem é que é. Essa só porque um azul e o outro é vermelho mesmo, porque tem igual. O que a gente pode perceber, talvez, a masculina é um pouco mais longa por causa do músculo quadríceps, né, para dar mais pressão no quadríceps e ela está de manga comprida, ela está de manga curta. Então, não foi a roupa. Não foi. É o sexo. Exatamente. A roupa é só desculpa. A roupa que ela estava é só desculpa. Por quê? Porque homens andam assim também. E, por enquanto, até onde eu saiba, eu não vi nenhum homem fazendo o que os caras fizeram, nenhuma mulher fazendo o que os caras fizeram com o homem. Ah, chama, sovia, fala que é bonito, fala que é gato, papá, papá, isso daí acontece. Mas, até agora, eu não vi nenhum avanço de violência contra a pessoa. Então, não é a roupa. Até porque os dois usam com o mesmo tipo de roupa. Se é por causa do sexo, então, nós vamos ter um outro ponto além disso. Eu estava lendo e eu pedi para vocês prestarem atenção. Vamos ver se vocês prestaram bem atenção. O rapaz disse que a polícia já falou as duas coisas, os dois crimes que as pessoas serão serão indiciadas. Vocês prestaram atenção? Vocês sabem qual que é? Eu só lembro que um era contra a violência, era contra a violência da mulher, é que ele cometiu com a mulher. E o outro parece que é porque eles estavam alcoolizados, né? Ótimo. Vamos lá, então. São dois crimes. Isso, muito bem, Isabela. Um deles. Importunação sexual. Importunação sexual era o antigo crime de atentado violento ao pudor, que juntou com o crime de... como que era? É estupro. tinha a ver com importunação e virou o crime de importunação sexual. A polícia viu isso, vai indiciar por isso, porque achou que eles foram importunar ela sexualmente. E o outro é lesão corporal. Então, importunação sexual e lesão corporal. beleza. Jóia. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Rapidinho. Eu quero ver se eu acho só os nove segundos. Cadê? Achei. deixa eu ver lá. Nós vamos ver quadro a quadro para vocês verem o que é a nossa justiça. Então, o que nós vimos? Lesão corporal. Eles causaram uma lesão nela. Visível. importunação sexual. Eles foram lá porque acharam e deram uma... importunaram ela. Tá. Vamos lá, então. Eu vou fazer bem devagar. Eu vou até colocar aqui a velocidade de reprodução bem calma para a gente ver bem quadro a quadro. primeiro a gente já percebe claramente aqui né olhando para a imagem deixa eu sair senão calma olhando para a imagem que ó olha onde passou esse carro olha onde passou esse carro meio que jogando o carro em cima dela né professor? Isso que que nós preconiza nós não que que a segurança preconiza e a gente eu pelo menos corro e sempre fiz propaganda disso sempre falei sobre isso é a questão do da distância você tem que manter uma distância segura e essa distância segura é de pelo menos um metro e meio do ciclista por quê? Porque você não sabe o que que pode acontecer é pro metro e meio do corredor você não sabe o que pode acontecer às vezes eu tô correndo e sem querer desequilíbrio se o cara tá passando perto de mim eu desequilíbrio ele me pega então manter uma distância tá gente já vê deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho só olha aqui vocês estão olhando aqui o cara? sim já pra fora do carro e com a mão de fora com a mão de fora meio que pra bater né? alguma coisa assim exatamente foi tudo extremamente pensado deixa eu continuar ó ele disse que ele tava ele declarou eu não sei se foi nessa reportagem ou se foi em outra que eu vi hoje de manhã ele declarou que ele tava ai eu estava com a mão pra fora do carro nem percebi olha bem isso aqui eu não tenho vergonha na cara de falar nossa meu Deus fica nem vermelho pra falar uma mentira dessa mas agora dá raiva meu Deus ó pra mim pra mim o pior vem agora professor ele empurrou ela ela desequilibrou sozinha imagina você andando de bicicleta você não não sente não percebe nada né? por isso que eu falei ainda a bicicleta tem que ir na mão da rua correr da bicicleta é ir na mão da rua né? mas imagina você andando de bicicleta numa boa de repente alguém te bate alguém pega em você olha só dá uma olhada e foi em cheio vamos voltar lá aqui ó foi em cheio pegou praticamente no bumbum dela inteiro né? levou ela exatamente você assusta a gente vê ele levando deixa eu ir até um pouquinho mais devagar a gente vê ele levando olha só ó ó ó ó levou tirou a mão hora que ele viu que ela estava caindo o que que ele fez? ele tirou a mão tirou a mão ele voltou o carro pra lá e ainda por cima ele tirou a mão né? e depois virou o carro né? pelo rumo que é suposto ele estar até andar exatamente eu vou voltar um pouquinho aqui professor se ela não tivesse caído assim meio inclinada tivesse caído deitada ela poderia até tipo ele ia ter a cabeça no chão e passar da roda por cima né? ela caiu meio sentada ela não caiu totalmente deitada pro asfalto você chegou onde eu queria você chegou onde eu queria você chegou no ponto que eu queria gente vou voltar olha o que a Júlia falou e presta atenção agora eu vou deixar ir até o fim presta atenção olha só vocês concordam comigo que uma atitude irresponsável dessa ela poderia ter caído poderia ter entrado por baixo do carro ter desequilibrado entrar de baixo do carro e ter sido morta por eles lógico então nós não estamos falando de uma lesão corporal nós estamos falando de uma tentativa de homicídio eles tentaram matar ah professor mas mas foi sem querer tentativa de homicídio puposa eles assumiram um risco por negligência imperícia apesar que isso aqui foi doloso ele sabia ele assumiu o risco de matar ele assumiu o risco de matar e o que é pior pra mim se fosse homem ele não faria ele faria isso faria não então não é homicídio com certeza não então não é homicídio mas e adição também com tentativa de assédio ou tentativa de assédio é o que eles vão colocar importunação sexual mas eu feminicídio eu acho pra mim é tentativa de feminicídio porque eles assumiram um risco altíssimo de matar ela assumiram o risco e só fizeram isso por causa da condição de mulher porque era mulher e volto a insistir pra vocês não é a roupa não é a roupa a gente fica falando demais ah porque a roupa não é a roupa é a condição é o sexo é porque é mulher infelizmente infelizmente então é é uma é uma situação assim terrível né é o cara um deles falou que estava bêbado né falou que eles estavam embriagados pode parecer assim vocês acharem professor não é possível não é possível você vai falar isso aí não tem lógica eu vou falar sabe por que que falou que eles estavam embriagados porque a tentativa de feminicídio dá mais mais tempo de cadeia do que dirigir embriagado e o motorista fala não eu estava bêbado eu nem sei o que está fazendo eu descontrolei o carro eu estava bêbado e quem fez foi ele aqui ó foi o passageiro e acreditaram não agora vamos ver né agora vamos ver mas o motorista que levou o carro ele poderia ter continuado do outro lado da faixa igual o outro carro estava na frente exatamente ele foi influenciado meio né que influenciado nesse caso o banco de trás também seriam julgados sabe se fosse tentativa de homicídio feminicídio o banco de trás também seriam julgados como tipo cúmplices o correto seria isso o correto seria isso o correto seria chegar e falar mas você poderia ter evitado por que você não evitou né por que você não falou nada por que você não falou para o cara parar o carro para socorrer além de tudo ainda teve a fuga sem prestar socorro né foi sem prestar socorro e você pode ter certeza vocês podem ter certeza assim como aconteceu comigo no dia que jogaram o carro em cima de mim você pode ter certeza que todo mundo lá dentro comemorou todo mundo lá dentro achou o máximo achou o cara que estava fazendo machão para ter certeza disso fala na Júlia professor uma dúvida minha que surgiu aqui agora e se não tivesse essas câmeras um exemplo as pessoas que estavam ali em volta e a vítima fosse prestar a queixa será mesmo que eles iriam acreditar nela que foi realmente tudo isso então então aí depende muito de quem você pegar aí depende muito do delegado que você pegar da pessoa que você pegar na polícia eu me lembro acho que foi ano passado ano passado se não me engano ou ano retrasado um dos dois aí para trás e deu uma discussão até bem acalorada na nossa aula de direito foi a questão do de um julgamento que teve em Santa Catarina que a menina foi para uma festa foi estuprada em uma festa por um cara de família rica lá em Santa Catarina entrou com um processo contra e o juiz deu ganho de causa para o cara por quê? porque ela estava na festa ela bebeu que roupa ela estava a roupa que ela estava e o pessoal os advogados o tempo todo tentavam desqualificar ela tá isso obrigado Isabela Mariana Ferre isso mesmo foi isso mesmo o caso é esse é o que que eu acho dependendo quem você pegar na delegacia o cara vai pegar e falar não é possível tem lógica como assim? como assim o cara você está querendo dizer que um cara catou o carro não foi precisando ah você está de brincadeira comigo né não duvido não viu de coração eu acho que falta tratar colocar cada um em seu lugar né deixar assim nunca teve a mulher nunca teve voz suficiente para poder falar sobre si né então tipo assim eu acho que não tem essas coisas vou dar um exemplo aqui de médico independente se for um assassino for uma vítima for uma mãe for um pai você tem que tratar o paciente como paciente eu acho que deveria ser feito a mesma coisa com qualquer outra coisa a vítima deve ser tratada como vítima a roupa que ela usa o sexo que ela tem qualquer coisa não deveria ser influenciada assim é muito triste né parece meio que a lei como se diz a minha mãe a lei fica do lado do bandido né vamos dizer assim é muito triste isso é no quesito roupa mesmo o que que eu acho como que eu vejo gente cara eu fui jovem menino claro fui adolescente ia pras baladas ia tudo e pra mim roupa nunca foi ah nossa vou atacar porque tá com roupa assim gente cara calma apesar que hoje se a gente for levar em consideração tudo que a gente vê tem gente que hoje acha que porque alguém curtiu minha foto uma foto nossa senhora tá achando o máximo gente não tá achando o máximo não a foto é bonita posso até achar a pessoa bonita mas eu tô curtindo uma foto mas tem gente que acha que porque teve curtida de fulano de tal porque eu sou o máximo e com a roupa eu acho a mesma coisa entendeu com a roupa eu acho a mesma coisa não é a roupa quem fala quem é a pessoa não é a roupa que me dá direito a nada não é uma mulher pode pôr a roupa que ela quiser o caráter exatamente pode pôr a roupa que ela quiser isso não não fala nada não indica nada ah mas a roupa tá pedindo gente gente roupa não pede nada ah mas se ela saiu com essa roupa tá pedindo tá pedindo o que? você não pode chegar mais na sua casa e falar não hoje eu tô querendo sair com essa roupa não pode não pode professor é um absurdo isso é um absurdo se fosse questão de roupa e não de sexo homens seriam abusados e tal por andar de camisa na rua o caso que não acontece igual uma mulher se andar de top fazendo academia fazendo qualquer caminhada qualquer exercício tipo ela vai ser abusada o homem não então não é a roupa por isso que eu vou mostrar aqui pra vocês sem contar os julgamentos né professor um exemplo ah colocou aquela roupa aquela roupa então aquela pessoa é aquilo que eu não vou falar é muita coisa é muita é muita imbecilidade da parte do ser humano pensar dessa forma são cabeças e mentes muito fechadas né por isso que eu trouxe essa foto aqui desse casal com essa roupa ah mas olha a pose dela olha a pose dele é claro gente é óbvio a roupa mostrou que valoriza as curvas da mulher e também as do homem é uma coisa normal é uma pose normal entendeu é pose eu tava vendo uma esmortagem na Bélgica eles fizeram uma exposição com roupas de mulheres e garotas que foram estupradas tinham pijama tinham roupas largas e na mesma reportagem fala que em 2016 o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que mais de um texto dos brasileiros acredita que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas e no mesmo estudo 30% disseram que mulheres que usam roupas provocativas não podem reclamar se for estupradas infelizmente esse é o grande pensamento sim de alguns brasileiros isso realmente acontece a gente vê isso acham que ah não com essa roupa não tem como fazer ah não olha a vulgaridade gente quem sorriu para achar alguma coisa ou outra o que eu acho o que eu acho é meu é meu aí entra naquilo que a gente tinha comentado aulas passadas sobre a liberdade de expressão lembra quando a gente falou do da questão do ministro entra a liberdade de expressão gente não é porque eu acho que é a verdade universal não é porque eu acho que eu tenho que sair falando para todo mundo não é isso mas as pessoas insistem em taxar insistem em marcar tem um filme ele é bem antigo ele é clássico do cinema assim se não me engano é de 78 79 ele chama a letra escarlate numa sociedade determinada uma mulher que que fosse adúltera ela recebia um azão enorme e ela tinha que andar com aquela letra por toda a sociedade para todo mundo ver que ela era adúltera uma mulher mulher tá então a gente já vê uma mulher é é são ela andava né tinha a letra hoje a gente faz a mesma coisa hoje a mesma coisa é feita porque hoje a música que você ouve te define não falo te define em te dar seu caráter nada as outras pessoas te olham pela música que você ouve as pessoas te te rotulam pela forma que você se veste as pessoas te rotulam pelas coisas que você gosta pelos lugares que você frequenta vira um rótulo tudo hoje é rótulo quando eu falei do filme A Letra Escarlate é exatamente isso é como se colocasse uma letra em você é como se você tivesse uma letra enorme em você e fosse aquilo entendeu fosse aquilo você é aquilo que que eu acho que você é infelizmente é assim eu tô vendo aqui o negócio do Adrian e e é verdade o que o Adrian tá comentando é verdade sabe porque o problema do gay não é ele ser gay é o vestimenta dele é o ser diferente é a sociedade do machão a sociedade machista a sociedade do cara que é o máximo que não aceita o diferente que não aceita a forma do diferente que não aceita o jeito de ser do diferente e no caso da mulher é mulher porque é mulher o que aconteceu com essa menina foi simplesmente porque ela era mulher não era por causa da bike não era por causa da roupa era mulher se fosse um homem com aquela roupa num carro com quatro mulheres chumbadaça no máximo que ia fazer e isso eu vi muito correndo é tirar a cara pra fora e te cantar e só só não ia vir pra pegar não é 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 uma coisa que eu eu era muito contra essa história de né o Brasil machismo é racismo estrutural não não existe não isso é poucas cabeças lê do engano eu estava enganado não são poucas cabeças não tá e e eu já vi gente falando olha a roupa que ela estava usando também olha a roupa que ela estava fazendo não gente ó sinceramente eu eu não entendo a sociedade é por isso que eu falei pra vocês minha geração tá perdida minha geração se perdeu e o que é mais triste é que esses julgamentos não vem apenas de homens né principalmente homens nós mulheres mesmos julgamos umas as outras pela os vestimentos como o senhor disse pelas músicas que eu que as pessoas ouvem etc mas mas homens né mas mulheres também julgam iguais aos homens a gente pode ver lá pelo caso que a a senhor estava comentando lá da Mari nós mulheres mesmo estávamos julgando ela né é muito triste isso não é demais e e sabe porque que a gente não não evolui Lorena porque muitos desses assuntos são tabus dentro de famílias muitas dessas coisas são tabus dentro de famílias é é vou ao cerne da questão hoje hoje a gente estava comentando eu aluno Luciano aluno vocês vocês acho que vocês vão ter aula com ela ano que vem o Luciano é certeza que vocês vão ter aula de economia com ele ano que vem a gente estava comentando como está difícil para nós darmos aula nessa época porque o Luciano fala de economia eu falo de direito e a aluna fala de gestão pública a gente pisa em ovos por quê porque qualquer coisa que a gente fala pode ser interpretado de alguma forma e as pessoas não querem por exemplo pode tem certeza absoluta absoluta 90% do discurso que se tem em torno do o Brasil vai virar comunista o Brasil virou quase comunista eu sou um conservador eu sou isso eu sou aquilo a pessoa está falando sem saber patavina nenhuma do que está falando a pessoa está falando um monte de asneira um monte de coisa um monte de mentira porque não sabe não sabe é formada na Uni Whatsapp é cientista política pela Uni Whatsapp e aí qual que é o lance o lance é se você não fala no núcleo familiar e se você controla a escola para que a escola também não fale então eu não falo dentro da família e também controlo a escola para que a escola não fale a sociedade não fala a sociedade não discute então a sociedade não vive a sociedade não convive com o problema eu já vou falar eu tenho uma teoria que eu venho falando nas minhas palestras sempre que eu falo sobre esse tema eu abordo essa questão que hoje a gente não vive com diversidade como vivia antigamente hoje a gente vive muito pouco com diversidade por exemplo vou dar um exemplo para vocês eu convivi muito com família grande em casa então eu tenho tio que fumava escondido até hoje ele faz isso para minha avó não saber que ele fuma eu tive tio solteirão eu tive tia sapatão eu tive tudo isso tem uma prima que é casada com um preto e então como que acontecia a gente convivia lá dentro a gente convivia todo mundo você podia olhar você podia fazer cara feia mas você convivia a gente aprendia a conviver hoje o que que está acontecendo hoje está acontecendo o seguinte por exemplo eu apesar dessa cutis meio branquinha vocês não vão acreditar mas eu sou bisneto de negra escrava a mãe do meu avô que é pai da minha mãe era negra escrava aí eu me considero brancão caucasiano eu é um claro eu sou caucasiano sou um quase viking vou andar com quem? com brancos quase viking como eu vou entrar na rodinha do que? de brancos vou ter entre meus amigos os brancos o que que vai acontecendo com os pretos? vai ficando distante vai ficando estranho e eu vou começando a olhar aqui e aquilo vai me dando um mal aquilo vai me dando uma coisa e eu passo a destilar veneno nele eu vou falar pra vocês sabe o que que eu ouvi uma vez e que eu assim fiquei estarrecido caí o queixo no chão tava eu e a Isla na mesa nós dois ficamos de boca aberta o desemprego hoje é alto porque a mulher tá no mercado de trabalho quando a mulher não trabalhava ficava em casa tinha emprego pra todo mundo mas hoje a mulher saiu pra trabalhar aí aumentou o desemprego vocês tão vendo? a gente não sabe mais viver em harmonia não sabe mais se abraçar não sabe mais tá junto por quê? porque a gente tá vivendo cada vez mais o nosso mundinho a gente tá vivendo cada vez mais o nosso planetinha entendeu? nós temos um planetinha e a gente habita o nosso planetinha quem já leu Pequeno Príncipe sabe do que eu tô falando é um planeta habitado por uma pessoa por um rei pelo rei quando o Pequeno Príncipe chega no planeta quem que ele encontra? o rei o rei e aí ele ainda pergunta você é rei de quem? só você que vive aqui agora eu sou rei seu entendeu? agora eu sou rei seu ele ensina pra nós que muitas pessoas vivem num mundo delas onde elas são o rei e quem chega é o diferente infelizmente grupos de Whatsapp viraram isso infelizmente as amizades viraram isso entendeu? infelizmente as amizades hoje a gente não tem eu tava vendo a minha primeira banda na minha segunda banda de rock era eu o Marquinho que era mais branco que eu ainda mais claro que eu ainda o Luiz Fernando que já era um pouco mais moreno e o Xuxa que diferentemente da Rainha dos Baixinhos não era era preto muito e a gente chamava ele de Xuxa e ele não se ofendia por quê? porque convivíamos todos juntos numa boa o Marquinho a gente chamava ele de leite ele parecia uma lata de leitininho era igualzinho uma lata de leitininho branco branco chegava a ser amarelo igual uma lata de leitininho e por que que o Xuxa não apelava com a gente? apesar do nome dele ser complicado Dorivaldo era mais complicado mas por que que ele nunca apelou com a gente? porque a gente convivia a gente vivia ele sabia que ali não tinha nada pejorativo diferente hoje por exemplo eu chegava pra alguém falar ô macaco vamos pegar o Adrian que colocou aqui tenho certeza que se alguém chegar pro Adrian e falar que ele é gay da forma que a pessoa falar ele vai achar muito melhor ou até bicha do que alguém falar homossexual pra ele com muito carregado de preconceito não é o jeito que você fala não é o que você fala é o que você demonstra o que aconteceu no Paraná no negócio da bicicleta foi exatamente isso a violência que a pessoa demonstrou você tá num carro você atravessar a faixa pra tocar pra tocar numa outra pessoa que tá lá como se é uma garrafa que eu pego aqui ó é uma garrafa como se é um celular que eu pego a hora que eu quiser é de uma violência muito grande muito grande e volto a insistir enquanto a gente não falar dentro de casa as pessoas não vão aprender não vão bom tenho certeza com vocês que a Manuela sabe mais de política que muita gente por aí por quê? porque aqui ela acompanha com a gente ela ouve a gente conversar a gente fala abertamente na mesa a gente não tem assunto tabu aqui dentro de casa a gente fala então ela sabe é que ela tá na escola mas não é pedir pra ela vir aqui falar pra vocês o que ela acha do Bolsonaro como diz ela e antes de abrir pros meninos perguntando segura a mão levantada aí já vou abrir falar com o Enzo Enzo Norberto Bobbio um pensador italiano ele que escreveu sobre essa questão dos progressistas dos conservadores dos liberais da esquerda da direita ele que colocou isso aí primeiro esquerda e direita é um conceito social esquerda e direita é um conceito social as pessoas de direita elas defendem ou tendem a defender mais valores religiosos tendem a ser mais conservadoras nos costumes a não aceitar tantas aberturas entendeu a manter uma sociedade mais estável equilibrada já os pensadores de esquerda socialmente eles aceitam mais a diversidade eles lutam até por essa diversidade eles olham mais pro lado social eles olham mais pro ser humano é por isso que a gente vê muito conservador de direita é geralmente de alguma de algum traço religioso de algum de algum segmento religioso mais fechado mais radical né já os os de esquerda não se ligam tanto a religião porque eles veem mais a pessoa o social qual é bom qual é ruim os dois são bons os dois tem tem vantagem os dois tem desvantagens isso aí o Bob foi bem claro olhando pros dois você vê isso o liberal e o conservador isso falando politicamente o liberal é aquela pessoa que se sente mais livre que debate mais as coisas que suscita que levanta assuntos o conservador é aquele mais fechado o conservador é aquele que não levanta tanto assunto é aquele que existe assunto pra aqui assunto pra ali assunto pra lá assunto pra lá não existe a economia todo mundo tem que falar não futebol economia religião não se discute esse é conservador liberal discute tudo tudo fala tudo tá nem aí né eu vou pegar o nome do livro do Bob Lorena me lembra depois que eu vou pegar o nome do livro do Bob eu li há muito tempo o livro até em 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 biblioteca mas eu vou pegar o nome e te falo deixa eu escrever aqui pra você aí Roberto Bob quando eu falo quando eu falo sobre capitalismo socialismo comunismo eu estou falando de um sistema econômico eu estou falando de uma economia de livre mercado e de uma economia planificada qual que é bom qual que é ruim depende os dois tem grandes qualidades os dois tem grandes dificuldades o capitalismo deu certo funcionou e é o que tem até hoje professor por que que o socialismo não deu certo porque a ideia de Marx era uma e a forma como ela foi colocada foi outra simples assim todas elas viraram ditaduras independente de qualquer coisa todas viraram ditaduras mas e o capitalismo é bom o capitalismo é legal o capitalismo é legal desde que você tenha muita é muita luta pela igualdade tá então vamos imaginar nos 13 anos que o PT governou o Brasil nos 14 anos que governou o Brasil o Brasil quase virou comunista é verdade a maior mentira que eu já vi no mundo quem fala isso nunca leu nunca abriu a nossa constituição por que entre os fundamentos da constituição do Brasil de acordo com o artigo primeiro da nossa constituição parágrafo não artigo segundo parágrafo único um dos valores do Brasil é a 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 i a a a a a a a a a privada não se vira comunista simplesmente porque se quer você precisa mudar uma constituição para fazer isso não é simplesmente ah, deu vontade precisa mudar a constituição mas era um partido de esquerda, professor sim, partidos de esquerda como a Suécia como a Finlândia como a China a China é comunista só na área social a China é capitalista ao extremo economicamente a China é capitalista a cincésima tanto é que eles estão no apuro do cão porque a economia da China está caindo para quem achava que com o coronavírus era um vírus, era um comuna vírus era um vírus que a China soltou no mundo para comprar o mundo dançou a segunda maior construtora da China vai quebrar está no bico do corvo para quebrar e vai derrubar a economia do mundo inteiro porque a China é hipercapitalista ah, mas ela é comunista o governo é comunista mas o sistema econômico deles é capitalista e muito capitalista não é pouco não é muito capitalista tanto que vem empresa vão embora vão fazer as coisas e quem quiser empreender pode empreender é isso que eles querem mas a pessoa faz uma salada do caramba e fala você pode ser de esquerda apoiar o capitalismo e capitalismo que se apoia sendo de esquerda você é de esquerda então você vê mais o lado social mais a igualdade mas eu sou capitalista então o que eu vou procurar? um modo de que dentro das relações do capital eu dou oportunidade para todos aí entra o exemplo da Finlândia Finlândia cobra 40% de imposto de renda eu pago 27% e dou punho de raiva fico um puto tecido em pagar 27% Finlândia paga 40% e o pessoal é feliz por que o pessoal é feliz? porque saúde e educação lá é tudo público não tem escola particular todas as escolas são institutos federais o salário de lá também é alto? o salário mínimo de lá também é alto? eu acho que lá se não me engano eles não tem um conceito de salário mínimo lá eles tem uma renda básica e eu não sei quanto é mas eles tem uma renda básica para manter todo mundo mas o principal a saúde e a educação é a mesma para todos então vocês que sabem vocês são privilegiados porque vocês estão no Instituto Federal que muita gente queria estar onde vocês estão porque nós temos condição de dar para vocês uma educação um ensino uma instrução muito próxima das particulares vocês sabem disso mas e quem de vocês não passou e foi para aquela escola estadual não tem a mesma oportunidade lá na Finlândia é IF para todo mundo não teria nem o gabarito Nossa Senhora das Dores e Zé Ferreira mas também não teria as escolas estaduais municipais seria todo mundo no mesmo nível aí você dá oportunidade isso é a esquerda governando no capitalismo ah o capitalismo então é de o capitalismo então é de é algo que eu preciso de meritocracia iniciativa é isso aquilo é então vamos dar a mesma instrução para todo mundo e falar daqui para frente agora é você é seu mérito aí sim você tem meritocracia quando você iguala todo mundo aí ó meritocracia é válida demais da conta vale muito mas vale muito mesmo bom vamos lá para as perguntas Gustavo estava aqui eu sumi eu tinha cuidado a mão mas eu acho que a Júlia estava na minha frente tá Júlia pode falar primeiro eu não importo não então tá é não é que você tinha falado sobre a importância de falar sobre assuntos assim e palcas dessa forma e uma das maiores discussões que a gente teve esse tempo atrás foi sobre a educação sexual nas escolas que assim pessoas defendem o ponto em que educação sexual devia ser ensinada em casa e os outros que devia ser de modo em escola e o porquê não funciona em casa é porque fica na mão dos pais e às vezes tipo a criança não dá para controlar o que o pai vai ensinar para ela então se ficar só no cargo de pai e mãe não vai ter pais porque alguns pais nem tiveram a própria educação sexual pais de periferia pais que vieram de outros lugares que não tiveram nem a oportunidade de serem ensinados a isso então colocar isso essa responsabilidade em pessoas que nem tiveram uma educação tão grande assim é até desonesto é um pouco elitista acreditar que todo mundo no Brasil tem essa consciência de classe consciência política consciência econômica para passar para os filhos então assim é mais do que de bom senso colocar a escola para pautar sobre esses assuntos porque assim vai abranger todas as pessoas que estão ali todos os alunos a pessoa vai sair da escola com uma consciência política grande com uma consciência do próprio corpo porque educação sexual não é ensinar a fazer sexo é ensinar você a ter a própria consciência do seu corpo como fazer aquilo de um modo saudável como lidar com o seu corpo e as mudanças que acontecem neles então assim eu acho muito elitista essa discussão de que pais deviam ensinar as coisas porque nem às vezes nem eles tiveram a oportunidade então eu acho muito adequado porque desde que a gente chegou na EFTM pelo menos na minha parte a gente já discutiu sobre assuntos que eu nunca ouvi falar nas minhas antigas escolas o que eu almejo muito porque a gente está falando sobre assuntos que nunca foram pautados que a pessoa tem que descobrir sozinha tanto que a internet até ajuda nisso mas o necessário seria uma pessoa que sabe do que está falando falar e colocar as pessoas para debater para pensar naquilo que é o que não acontece em muitas famílias eu tive a sorte porque eu nasci em uma casa muito politizada meu pai é ex-oreador mas ao mesmo tempo as outras pessoas não têm a mesma sorte que eu e ter que criar consciência política consciência econômica sozinho é muito difícil e muito complicado e criar de um modo certo então é isso eu acho que a escola está fazendo o papel de sociedade que é ensinar e fazer com que as pessoas pensem sobre aquilo Gustavo top 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 demais eu eu caminho junto com vocês com você nessa ideia top mas top mesmo eu acho que a escola precisa fincar o pé nesse campo nessa seara para mim eu se eu fosse planejador político se eu fosse um político que estivesse lá em Brasília planejando educação eu colocaria em todas as escolas todas sem exceção noções de direito noções de empreendedorismo inteligência emocional e educação sexual eu até tiraria o nome de educação sexual porque aí tem gente sabe como que é tem gente que acha errado mas eu colocaria educação para o corpo são quatro coisas que todo mundo todo mundo deveria saber em outubro nós vamos entrar em tributação em PET aí vocês vão ter a dimensão exata do que que é um imposto um tributo para onde vai o que que tem que ser feito e isso te deixa com a cabeça enorme e te deixa envoltado porque você passa a saber o que que está acontecendo porque que não tem essas noções de direito em escola então tem menos gente saber melhor noções de empreendedorismo você tem que empreender ah professor mas eu não vou montar um negócio próprio estou falando em montar um negócio próprio estou falando em você empreender na sua carreira na sua vida você saber que você pode não é empreendedorismo não é montar negócio empreendedorismo é você saber que os passos que você pode dar para crescer para melhorar inteligência emocional que a gente vai debater daqui a uns dias né na nossa aula aqui e eu infelizmente não deu para falar no setembro amarelo mas nós vamos falar sobre lá sobre depressão essas coisas para a gente para você entender você sua cabeça para você ter inteligência emocional ter consciência psíquica de quem você é e você precisa ter consciência corporal também é o que você falou é verdade é deixa para as famílias falarem muitas famílias nunca aprender e não sabe nem o que falar então é melhor não falar então é melhor ser assunto tabu eu concordo plenamente contigo você está de parabéns a sua visão é ótima maravilhosa obrigado por trazê-la para a gente Júlia professor o Gustavo falou tão bem que agora até tem graça falar mas assim na minha família já teve muitos casos de assédio eu já fui assediada na própria escola mas foi um menino que enfiou a mão debaixo da minha luz e colocou a mão né nas minhas partes ali né e aí eu empurrei ele e falei assim você não pode fazer isso mas faz muitos anos já mas sabe eu era criança para adolescente né e aí eu fiquei sem reação e comecei a chorar e o menino foi embora e aí ah ele aí eu falei para minha mãe né aí eu não primeiro aí eu falei para a moça que cuidava dele que ele era especial só que a mãe dele já tinha avisado de casos que ele já fez isso com outras meninas e eu sempre ajudava assim os especiais e aí ele quando ele fez isso eu fiquei sem reação e contei para para a moça que cuidava dele aí ela falou assim esperei que a gente vai resolver isso né mas enquanto isso não conta para ninguém senão meu Deus do céu vai virar um uma bagunça que meu Deus aí eu cheguei em casa e contei para minha mãe porque eu não queria nem ir para a escola mais porque eu estava com medo de outras pessoas fazerem isso comigo uma vez mais vezes sabe porque eu me senti tão como fala gente tão traumatizada traumatizada sabe que parece que a pessoa pode fazer isso no momento que ela quiser sabe não é nem traumatizada isso é fragilizada mesmo então aí eu cheguei não queria mais ir para a escola e minha mãe foi lá e a mãe dele pediu para pedir desculpa para mim tudo mais nossa professor do céu mas depois diz minha mãe por isso aí piorou o medo dela de eu sair na rua de eu ir para os lugares mesmo com a minha irmã que aí ela falou que é pior ainda tem que ser com o irmão ou com o meu pai e nunca mais eu sair sozinha de casa e assim a gente vê que cada cada momento as pessoas estão achando que está tendo mais liberdade disso sabe não eu posso fazer isso na hora que eu quiser porque é submissa que não sei o que eu digo gente mas meio que você está tirando a prioridade do corpo da pessoa você está meio que isso pode meu Deus pode causar uma pessoa pode fazer até terapia para esquecer o momento desse não vai esquecer obviamente mas tipo as pessoas se sentem assediadas se sente se sente exposta sabe a todo momento então eu acho que é uma coisa muito ruim eu vou responder a Lorena e tem muita a ver do que você perguntou o que acontece é o seguinte Lorena você vai entender e aí a Júlia vai entender o que aconteceu atenua atenua sim por que eu falei que cada caso é um caso porque depende do caso ó é uma pessoa que é diagnosticada com problema que trata de um problema que isso é normal para ela ou ela nasceu com esse problema ou ela desenvolveu esse problema aí tudo isso você tem como tudo isso você tem como pegar puxar dar um jeito e falar e atenuar tem gente que se acredita que não sei o que aconteceu eu não sei o que aconteceu comigo do nada eu fiz isso eu vou falar uma coisa que vocês já viram muito principalmente o júri criminal ai gente eu não sei acho que foi o demônio que estava no mim na hora isso não atenua em nada isso não atenua em nada agora é uma pessoa que tem um problema é as vezes a pessoa que assidiu a júlia tinha um problema tinha um problema sim que diz respeito é é é uma pessoa é um propenso estuprador sim claro vamos voltar a bicicleta vamos aplicar o caso da bicicleta na júlia júlia esse menino alguma vez enfiou a mão dentro da camiseta de um rapaz e mexeu com ele não pronto essa pergunta derruba qualquer tese essa pergunta derruba qualquer tese ai coitada ele tem problema só com mulheres o problema dele é único exclusivamente com mulheres porque você fala não é qualquer pessoa ele vem já vem querendo pegar já vem querendo segurar é doente interessante doença seletiva então não é porque é doente é porque é mulher por isso que eu falei a gente volta a bicicleta não é porque estava com aquela roupa é porque é mulher não é porque é doente é porque é mulher ai nesse caso Lorena não tem jeito o cara vai com um júri e o júri pega isso fácil graças a Deus mas ai aparece não mas coitada a júlia estava com uma roupa que não era apropriada infelizmente tem muito disso professor e ainda por cima esse menino ele fazia isso com várias meninas e também com as professoras ele nunca fez com um menino ai as professoras tipo assim ele pegava nas partes íntimas sabe e elas ficavam rindo e eu ficava assim gente será que essa professora essa professora é doente que ele ria e achava bom achava que estava fazendo certo e ai ele começava a fazer isso com mais frequência e quando ele fez isso comigo ele já tinha uma tipo assim todo mundo falava não fica muito perto dele que ele vai fazer isso com você e ai ele sempre foi muito de boa comigo e isso ai nem tinha começado ainda ele fazer mais vezes depois ele fez chegar perto dele mais sabe eu até parei de ajudar as pessoas especiais com medo porque ele sempre foi da minha turma e ai quando ele fez essa ação comigo e ele viu que eu comecei a chorar quando eu contei para a professora ele falava que era mentira e a professora não estava acreditando em mim e eu falei assim mas tipo eu estava aqui e a outra menina especial que ela estava sentada do meu lado começou a falar também que ele tinha feito aquilo e ele mentindo e a professora acreditou e ela começou a falar que eu estava mentindo e depois de um tempinho que eu estava falando que ela viu que eu estava chorando estava falando de serela não, então peraí que a gente vai ter que dar um jeito e ai eu falei meu Deus do céu sabe mas eu fiquei nossa meu Deus do céu não tem nem palavras para dizer o que eu senti naquele momento nossa senhora a gente fica até sem palavras mesmo sabe é triste e o pior é ouvir isso achou que eu estava mentindo isso é o que mais dói isso é o que mais dói sabe isso ai é de matar mesmo diga Ana Júlia professor eu vou até dar um ponto assim no caso da Júlia porque aconteceu a mesma coisa comigo eu e a Júlia nós desde que nos entendemos por gente estudamos na mesma escola não vem aqui ao caso eu falar que eu não estou expondo nem as pessoas que fizeram isso muito menos a escola mas no quinto ano aconteceu a mesma coisa comigo não com esse mesmo indivíduo mas com o outro onde a pessoa passou a mão nas minhas pernas entre as minhas pernas e ficou segurando e eu gritando na aula porque assim eu sou bem escandalosa sabe professor nesse ponto minha mãe sempre me ensinou a ter boca então eu falo mesmo eu grito e tipo a professora ela olhava pra mim e falava que eu tava maluca que nunca havia acontecido isso e aí eu deixei quieto mas eu cheguei em casa e eu falei pra minha mãe onde minha mãe ela não pediu nem autorização da diretora ela foi na sala e chamou o aluno né e a professora mesmo assim não queria acreditar nem em mim nem na minha mãe e a escola disse que tomava providências minha mãe tomou providências com a escola chamou advogado essas coisas né porque a escola ela sempre acobertou isso sabe esse menino que fez isso com a Julia fez isso com muitas pessoas fazia com as professoras na frente dos alunos não falava nada não é porque tem um problema que que ele pode usar isso como uma válvula de escape vamos dizer assim que como o senhor disse o que importa é o sexo porque eu nunca vi essas duas pessoas que fez tanto com a Julia que eu conheci comigo eu nunca vi fazer fazer isso com um homem e assim o que eu fico mais injuriada é que não tenho acreditado pelo escândalo que eu fiz na sala eu não sei se a Julia lembra disso mas pelo escândalo que eu fiz na sala a professora ainda duvidar de mim e dizer que eu tava mentindo isso é muito triste eu fico muito brava com isso e voltando ao assunto da da moça que foi assediada eu acho que as pessoas elas estão muito sedentas né não sei nem se é a palavra certa mas por violência ódio é até mesmo por sexo elas estão sem compaixão literalmente desarmadas eu falo porque assim nossa é tão triste isso é e o mais triste é que é uma pessoa lutando contra milhões de pessoas que ainda aceitam isso né a gente tem que acho que parar de omitir as coisas e assim literalmente dar a cara a tapa né não defender essas pessoas é que nem o caso eu não sei se o senhor ouviu falar mas aquelas crianças nos Estados não nem crianças né fetos nos Estados Unidos onde um médico super famoso é com mães de cerca de sete oito meses quase entrando no nono é ele ele meio que forçava o aborto dessas mães e arrancava o cérebro dessas crianças e pra nada milhões de crianças morreram e isso nunca foi divulgado foi divulgado agora recentemente eu ainda pesquisei bem antes pra ver se realmente isso era verdade isso é verdade isso é muito triste as pessoas literalmente estão sem amor falta amor e a reciprocidade não existe é muito triste concordo plenamente com você eu tava até caçando aqui enquanto você tava falando tava te ouvindo e caçando pra ver se eu achava uma pesquisa sobre o o pensamento do brasileiro eu vou achar a gente ainda vai debater isso aí mais pra frente mas eu eu concordo com tudo que você falou é é incrível como ainda é a gente quem tem que provar né quem quem sofre o crime é quem tem que provar é de matar isso aí gente é de apertar o coração viu pelo amor de Deus e o que é mais triste é porque tipo assim eu era pequena né quinto ano eu tava ali com meus oito anos só que as pessoas não acreditaram em mim pelo fato do tanto eu acredito de eu ser menina e por eu ser pequena eu meio que tá inventando isso sabe mesmo com a minha mãe no lar a escola ainda omitiu tudo isso muito triste e o pior é que ainda parece que onde a pessoa encostou em você você tem nojo de olhar pra depois você relembra exatamente dá nojo de olhar pra você mesmo você não consegue um exemplo eu peguei trauma de eu nunca fui mas eu não uso roupa curta eu não saio na rua sem eu fiquei muito apegada aos meus pais entendeu eu não consigo sair sem eles nossa sofri muito é muito triste e como a Julia falou você sente nojo daquela parte ali que foi tocada você se sente violada sabe muito triste essa é a palavra violada mas é mesmo é muito triste mesmo nossa dá nem pra pensar num negócio desse Isabela então professor já aconteceu comigo mais ou menos a mesma situação no quinto ano também eu estudava com um menino e ele era meio deficiente assim e eu nunca conversei assim com ele eu não gostava mesmo ele era chato e aí eu fiquei pra trás na sala de aula na hora do recreio pra pegar uma coisa e na hora que eu tava indo atrás das minhas amigas ele me agarrou por trás e ficou segurando e eu chamamos professores e ninguém foi passou professor do lado e ninguém foi ajudar e aí eu fui e bati no menino eu dei um chute assim pra trás nele ele soltou e eu bati nele né porque meu pai me ensinou que o que aconteceu se era pra eu bater aí ele foi pra diretoria falou que eu bati nele eu expliquei a situação e a coordenadora me deu uma advertência aí eu cheguei em casa contei a situação pro meu pai meu pai foi lá na escola brigou com todo mundo e não assinou a advertência e ele já fez assim a mesma coisa com umas amigas minhas em outros anos e nada aconteceu assim demais eu não tenho nem o que falar numa escola dessa apesar de que já ouvi vocês quando estiverem presencialmente e agora não estamos em distância vocês tem pouco contato mas já já houve muita discussão muita muita não é nem discussão desculpa muita denúncia disso dentro da escola a nossa escola eu uma vez recebi de um colega né de um grupo de alunas que um professor ele usava os exemplos e elas estavam se sentindo intimidadas pelos exemplos eram exemplos muito machistas eu cheguei pra ele e falei cidadão é o seguinte você pode explicar a mesma matéria usando outros exemplos eu já dei a matéria que você dá ao invés de você falar isso 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 por que não falar assim 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 ah mas eu sempre dei assim legal uma universidade particular aqui você está tratando com ensino médio então e aí a pessoa modificou o professor modificou mas é olha é complicado quando a escola não tem esse olhar pra pessoa esse olhar pra quem está sofrendo é muito difícil gente é muito difícil eu também falo a mesma coisa pra Manuela senta a mão senta a mão tá certo que ela é seis anos né às vezes enrosca duas coleguinhas lá brigando por causa de uma brincadeira ela foi separar a briga das coleguinhas aí uma das outras deu um grito ela assustou e desceu a mão na menina a melhor amiga dela aí eu estou aqui em casa pronto pra buscar ela na hora que eu vejo vem a notificação que ela tinha ido pra pra correção lá da escola porque ela tinha agredido uma colega gente do céu aí você vai explicar que não é assim mas a gente também fala a mesma coisa pra ela tem que aprender a se defender tem que se defender desse povo mesmo porque a gente nunca sabe de onde vem de quem vem e qual momento que vai vir o ataque nunca sabe a gente acha que imagina mas a gente não faz ideia de quando que vai vir então preparem-se pra defender-se todos preparem-se preparem-se pra defesa não não deixem passar não Adrian fala que eu tenho que terminar a aula senão o Admilson me bate eu não vi se ele já mandou o link da aula pode falar Adrian ah Adrian não tá dando pra te escutar não sei se é só pra mim pra mim também tá um pouco tá como é que fala não ainda não tá tipo meio que riscando sabe não é essa a palavra pronto melhorou gente agora sim agora melhorou eu queria falar um pouco sobre não só da escola mas dentro de casa eu sei que eu não tenho que estudar nem nada mas comigo já aconteceu a sede não só a moral que não é deixou a sede de uma famosa não que não que não então eu acho que igual a sede a sede não é só você mulher ou você tá com a sede a sede a sede porque comigo eu era sei lá não sei entendeu eu não sabia nem o que era o que era o que era o que era tá ruim agora abaixou só baixa eita então eu era muito pequena quando eu tinha de casa e eu não pude me defender e nem me me colocar e por isso que eu falo por isso que eu acho que essa questão de que tipo ah homem machista passa a mão em que ele quiser porque roupa curta sei lá eu acho que isso é muito falho e por isso que eu sempre louco porque acho que a questão em si é o reeducamento reeducar a pessoa ex-forcedual a gente de hoje a nossa viração de hoje a gente não pensa em colocar a mão na mulher porque sabe que pode acontecer alguma coisa assim como sei lá da fé que hoje em dia tem um perguntei muito impressionado sobre isso lógico mas eu sei a necessidade de isso mas a questão é que a família vai reeducando o homem machista vai reeducando o filho que ele não se tornar machista e é isso que eu queria falar em faltar um pouco sabe a gente ainda tem muito aquela visão machista mesmo do macho alfa sabe tem muito essa visão machista esse lance machista meu pai acha um absurdo por exemplo o que eu faço aqui em casa quem cozinha sou eu eu que sou o cozinheiro da casa e sempre foi desde que eu morava em Uberlândia tá mas por que professor você foi apresentar aprender a cozinhar por que simples porque por mais que eu seja um machão alfa eu tenho fome e eu morei sozinho chegou uma hora eu não tinha comida eu tinha que fazer aí mamãe bateu o telefone a época fixo o mãe eu nunca fiz um arroz me ensina aí aí minha mãe sim primeira coisa você faz você vai você você pega põe o o o o arroz e vê se tá limpinho beleza beleza lá mãe já fiz e aí e aí você vai vendo a gente vai aprendendo vai fazendo as coisas você vai vendo gente que uma bobagem o que a Adriana colocou aí gente é tudo verdade sabe e mais eu tô vendo a Natália falar aqui uma coisa eu desde do ano passado esse ano menos eu trabalhei com vocês isso porque já tem um ano que a gente tá aqui né então eu não era tão necessário mas eu tô aberto pro que vocês quiserem conversar viu o que vocês precisarem vocês já viram o que eu já ouvi antes eu ainda fazia um trabalho maior tudo hoje não tem mais tempo e com a distância né gente já não eu já não tô fazendo tanto mas eu tô pode falar qualquer assunto pode falar qualquer assunto eu já tive menino que tava à beira de suicídio me liga vou mandar mensagem professor eu preciso falar pra você se eu não falar eu vou comentar bobagem falei não vambora vambora vamos nessa que eu que eu te ajudo professor isso professor aquilo por quê? porque às vezes a gente é o caminho que tem né e como já falando dessa do do setembro amarelo é quantas vezes falta isso na vida da gente falta alguém que eu possa encostar e chorar e reclamar e falar sabe muita coisa por quê? porque a gente mesmo nós é diversas vezes são muito fechados e volto a insistir lá atrás quando a gente vai cada vez mais pros iguais quando você precisa de alguém que tem uma ideia diferente pra te falar uma coisa diferente você não tem não tem tá? então isso é muito é muito salutar é muito saudável se abrir é muito saudável conversar é muito saudável falar é muito saudável não guardar as coisas pra si entendeu? e quando eu falo que é de tudo gente é de tudo até até problema de casal já resolvi dois meninos um menino e uma menina que namoravam eles estavam meio complicado lá e tava atrapalhando o rendimento eu chamei uns dois na coordenação sentei e falei ó vocês resolvem a vida de vocês qual que é o seu problema? é isso qual que é o seu é isso? terapia de casal a gente tem que ser tudo hoje hoje em dia a gente que é professor tem que ser tudo até por isso que eu estudo muito inteligência emocional PNL essas coisas pra ajudar muito porque tem que ser assim a gente tem que estar pronto pra ajudar todo mundo fala Pablo que bom ter você aqui falando fala ah ah pode pode sim Pablo pode sim tá pode sim bom galera é o o o o foi foi queria ser muito mais foi muito pouco sabe qual é a diferença Natália o machismo é tão grande é tão grande que quando você tá passando na rua e uma mulher ou uma menina te faz um elogio e te canta você você acha o máximo você se enche você eu tô chamando atenção o homem não vê isso como uma violência por quê? porque a mulher quase nunca vai fazer o que o cara quase nunca não a mulher nunca vai fazer o que o cara da bicicleta fez não vai pegar eu tô numa corrida vai lá vai jogar o carro em cima de mim pra passar a mão em mim é claro que não vai não vai pegar o carro e jogar em cima de um amigo meu que tá andando de bicicleta pra passar a mão nele é óbvio que não vai por quê? porque a mulher é mais sutil nisso então vamos lá assédio tem? tem mas até nisso é diferente até nisso é diferente você não vai ver violência o homem muitas vezes ele assedia com violência e é esse que é o grande problema entendeu? então você pegar pros meninos vão perguntar quem daqui já recebeu cantada de alguma menina você vai ver que vai ter bastante que já recebeu cantada assovio papapá papapá né mas não com violência não olhando pro homem como se ele fosse uma garrafa que é o que eu falei que eu posso pegar não olhando pro homem como se ele fosse algo que eu tô pegando tá não tem muito disso tá bom? gente muito obrigado o que eu queria trazer hoje pra vocês era isso eu acho que faz parte do nosso contexto discutir essas coisas pode parecer que não mas nós tivemos hoje talvez uma grande aula de recursos humanos porque trabalhar com talentos humanos é ver o humano é ver o humano trabalhar com talentos é olhar pro humano é saber que se trata de outra pessoa com sentimentos com angústias não é eu chegar numa reunião de equipe e falar vamos fazer vamos bater vamos arrebentar vamos logo vamos logo e vamos lá conversas não é ver o humano é entender o humano o caso o caso que eu trouxe hoje pode ter começado nele pode ter começado só naquele caso mas mostra como o humano não tem tratado o outro como humano tem tratado o outro como uma coisa por muito tempo as pessoas trataram a gente as pessoas trataram nós como coisas nós não somos coisas nós somos humanos é essa a lição que eu deixo pra vocês hoje tá muito obrigado pela presença de todos valeu demais todos vocês estarem aqui agradeço demais